Na área, com os braços levantados, cruzamento para o meu, toque de cabeça, gols do Goiás! No estreão de Matheus Mabin! O Guilherme avisou, foi jogar lá no meio da área, cruzamento para o meu e subiu demais! Esta firme, mão da bola, profundo no gol! Aberto pela cara, agora do Ailepinho, 1 para o Goiás, 0 para o Grêmio, Paulinho de Aponês! Bem demais o Matheus Mabin, com a 9 nas costas, 5 em avante, no meio da área, finalmente o Guilherme, com a jogada com os braços abertos, conseguiu trocar a bola de qualidade, Daí o Matheus Mabin encontrou essa altura, vencia muito bem, fazendo o primeiro gol da equipe do Goiás, O Guilherme agora vai ter mais de... ...cabe cruzamento, pelo corte, pês, que ele bateu colocado no travessão! Suárez ajeitou o Guiá... ... do Suárez, vamos dar o primeiro lance do Ferreira, com a bola bem em... ... ó, no... ... na furquilha a bola iria, ó... ... lá vai... ... pum! ... tenta dar uma gaveta, hein? ... ... ... ... ... ... Cozamento veio, toque de cabeça no travessão. O Gustavo Martins agora tá servindo ali como ala. Tá vendo o novo, né? Cobrança aberta, cabeçada, vai explodindo o travessão. Se abaixou ainda pra cabecear ali o Bruno Santos. Recabeceou ali o Bruno Mendes, não sentiu nada. Cozamento pro meio, toque de cabeça. Gol! Gol do Grêmio! André! O caminho é pelo alto! Na jogada anterior ele subiu, mas o Bruno Mendes chegou antes. Escanteio cobrado pela direita, dessa vez ele chegou antes. Pra você de novo no replay, testa firme. Manda a bola, profundo no gol! Agora no Aile Pinheiro, um para o Goiás, um para o Grêmio, Paulinho japonês. Golaço do André que acabou de entrar. E você viu que ele disputou a jogada ali com o Matheus Babi, né? Deu 1,91m. Ótima colocação.